Música Oi, boa noite galera, estamos falando sobre as distinções antes de começar a aventura de hoje Ah, tá, pera, então daí tem Pistoleiro, Caçador de Cabeças, show Aí, Bruxo da Tormenta, show Bruxo da Tormenta, eu gostava pra caralho Desculado Eu achei maneiro, cara, porque o Bruxo da Tormenta é tão legal no... Na CDP antiga, eu achava legal Eu acho que entrou mais por causa do personagem de Rolha Paladina Também, verdade, verdade, por causa do Frank Verdade, verdade, Fred Mas ele é feiticeiro, não? Fred Não, mas... É, ele é feiticeiro, mas acho que é meio que a ideia de colocar ele ali Eu acho que quem ensinou magia pra ele era um bruxo O cara tinha todo o estilo de Bruxo da Tormenta mesmo Aí, Cartador Eu não gosto da ideia, porque era uma classe, era muito apelona Eu achava chato pra caralho, mas beleza Tá bom Aí temos Partissano Pelo amor de Deus, votem em Partissano Porque... Literalmente Cara É outro nome horrível É um nome muito bosta, mas é... São... Porra, eu gostava do nome antigo, isso aqui era... Como é que era o nome? Guerrilheiro Guerrilheiro? Ah... Guerrilheiro Eu acho que guerrilheiro é muito mais legal Talvez dê algum problema, acho Acho que ele deve ter trocado porque devia dar algum problema Ou por causa daquele pessoal da história das palavras sensível e tal Que a gente não vai entrar muito diretamente nesse assunto Não vamos entrar aqui, não Vai dar uma bosta se eu falar o que eu penso? Eu também Na verdade... Deixa eu fazer um chute aqui Eu acho que eles tiveram que mudar o nome Porque... O Tormento tá indo pro inglês também, né? E guerrilheiro nos Estados Unidos Dá meio que bosta Sério? É o... Basicamente pra eles Guerrilheiro e terrorista é a mesma coisa Ah, tá E Partissano já não Partissano tem um contexto histórico específico ali da... Da Itália Tá Ok É... Fica uma coisa mais romana, né? Faz sentido É, porque guerrilheiro é guerrila Na verdade, não fica terrorista, mas fica ligado a cartéis Também é Hum Apesar que tinha num livro do... Num dos livros do... Acho que do Lobisomem ou Vampiro, a Máscara Tinha guerrila também, mas enfim Eu não sei se era pra cá ou pra... Só brasileira E aí, Pelagiador Exuberante Que eu acho que é uma versão do... Pra mim é um gladiador Ou o Guerreiro Inovador É, o Guerreiro Inovador Guerreiro Inovador Classe Posta Eu até... Dentro do conceito eu até achava legal Mas acho que... Literalmente era o guerreiro que não ganhava nada no primeiro nível Quando eu fiz análise dessa classe Meu Deus Eu... Literalmente Essa classe não tem poder de primeiro nível Ah, eu não fiz da última lista Tenho que fazer da última lista direitinho aqui Peraí, vamos ver aqui Vem aqui da votação Vem aqui Aí tá Quarta votação Primeiro lugar Herói Henshin Henshin É Vai ser meio pra classe pra barra Verdade Aí Tibarista Será que Tibarista? Peraí Não Não, Tibarista rodou Rodou? Rodou Tibarista rodou Rodou, rodou Numeromante tá na frente Numeromante tá na frente Não rodou Tá próximo Tá bem próximo Tá perto, tá perto É Então, Numeromante Numeromante vai ser importante pra minha futura campanha Pra minha campanha espacial Não pra futura campanha, mas pra outra Campanha espacial Vou precisar do Numeromante Vocês vão entender Aí Tibarista Tibarista Se eles atacarem jogando dinheiro Mercador, né? Mercador do Ragnarok, é É Se eles atacarem jogando dinheiro Vou ficar feliz pra caralho É Usa Qual que O que que você vai fazer? Eu vou usar Cointoss Aham Tchá 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 Quanto mais dinheiro tem pra jogar Mais Mais dando calça Que nem o O Meow No Pokémon Meow tem o Payday Payday Tá certo É O nome é meio bosta De inglês pra português, mas Lembrando que tem o bicho Que come moeda, né? Que tá tanto no Tanto na campanha do Nova ali do Leonel Quanto do Coração de Rubi Também tem É o Papadinho É o Papadinho Papadinho Melhor bicho Aí temos Daí pra repescagem Porque é campeão totêmico Que se tiver Eu achei o conceito bem legal E se tiver desvantagem De carregar o totem Da aldeia nos ombros Eu vou ficar 100% desses Eu vou fazer O campeão totem Carregando o totem Gigante Tá bom Caralho Quando 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 o Guilherme Falou essa porra Mas eu ri, cara Cheguei a passar mal, cara Eu só lembrei Do Obelix Obelix O Obelix Carregando a pedra Gigante Aham De repente Até essa referência Aí tem Predador Primal Tadinho do meu Predador Primal Gosto tanto dele, cara Ficou pra repescagem Tá lá, na repescagem Tá bom E o Exagita Daxat Exagita E é uma bosta de nome O nome é uma merda também Acho que podia ser Sábio Daxat Sabe? Sei lá Não podia ser Sábio Podia ser qualquer coisa Exagita 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 Essa palavra não existe Você tá inventando a palavra Como diz o Povo do Soco de Cultura Você tá inventando a palavra É, você tá inventando a palavra Indivíduo que realiza Exagite Comentarista Intérprete Porra Bota intérprete De uma vez, meu É Intérprete do Azar Vocês entendem É um nome testado Dá testado no teclado E vê o que sai, entendeu? Testado Putz, podia ter colocado Intérprete, caralho Intérprete não tinha problema Intérprete do Azar Pronto? Nossa Mas dá pra entender super Essa porra Ah, enfim Tradutor Tradutor do sei o que Tá E daí na última votação Aí quem se ferrou? O cultista de Sars Porque ninguém gosta de Sars Cultista da Tormenta Graças a Deus Uma vez Esse povo não votou em Coisa da Tormenta Por algum motivo Aham E eu não vou das pedras Porque drogas Eu consigo saber qual que é o motivo Twitter caiu E que continue morto pela eternidade Então, primeiro lugar Mortagenista Mortagenista é The Witcher É o bruxeiro É, eu pensei nisso É o bruxeiro Ele modifica o próprio corpo É The Witcher É The Witcher Cara Eu já queria fazer antes de ter Eu já tava com a ideia De fazer esse Como meu próximo personagem Agora que eu vi É o que eu mais quero Cara Nossa E o segundo filme do Mestre Invencível É tão bom, cara Eu até fiz Eu fiz Eu já vou fazer Cine RPG Eu fiz Eu gravei já Do Mestre Invencível O segundo O segundo é o melhor O primeiro é até bacana Só que é no estilo antigo De filmagem Do filme do Jack Chan Que eu acho que ele Não era o que mandava Nas gravações Naquela época Aí no segundo filme Eu acho que é ele Que manda na coreografia E tudo mais Nossa Muda demais o filme O filme é do cacete Meu Deus do céu Detalhe Bêbado já é Uma das desvantagens Que mandaram no Sim Que saiu na prévia É Cara, lá na DB Então, tipo E eu adorei aquilo Aí, Professor de Magia É, ok Ok, ok Ok E aí temos Por 4 lugar Mago da Ordem do Vazio É É a classe do Meu Deus do céu Qual o nome do O personagem do Trevisan Careca O personagem do Trevisan Careca O Meu Deus do céu Rip A Ordem do Rip Ninguém se importa Eu acho legal Eu acho legal A ideia de você Usar alguma Você substitui os componentes Alquímicos Por uma outra coisa O povo só quer calmar Sim Eu vou usar minhas unhas Nossa Eu vou usar pedra Vou usar tijolo Ah, mas eu acho que vai ser Uma regra de algo Que seja Como é que é? Que seja difícil de obter Ah Na ideia Quando o Rip fez isso Ele tinha muito cabelo Por isso que ele se especializou nisso Quando ele acabou sofrendo Com a alopecia Ele ficou completamente pelado Então agora Ele tem que usar dos outros Mas Vamos ver E aí tem Deixa eu ver É um É só o self insert Dois, três, quatro Tá Quatro Aí nós temos que Ficou na repescagem Cavaleiro Férico Deixa eu só falar uma coisa Antes Assim que o Nicolas falou Quero usar tijolo Veio na minha cabeça Mas tijolo não revida Exatamente Tijolo não revida Deixa eu tacar aí na sua cabeça Pra você ver Aí Cavaleiro Férico Foi pra repescagem Porque tinha que aparecer Clássica Eu achei até legal Eu não quero mais Que os elfos se fodam Mas Cavaleiro Férico É legal Opa Mas Cavaleiro Férico Da classe nova Que é a classe férica Já não é os elfos Ah Verdade Vai ser Vai ser Os Gauron Como é que chama A nova raça É os Eridan 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 que Depois de vinte Vinte e cinco anos Falando dessa Raça Ela foi tão decepcionante Sinceramente Ah não Porque eles não colocaram As regras dela Mas eu achei legal Ah não Dos Eridan Então os Eridan São elfos com sabedoria É um elfos com sabedoria É Foi tão decepcionante Mas eles já tinham antes Não sei por que você se decepcionou Porque eles já tinham antes Na verdade eles parecem elfos Mas eles são fadas Porque foi vinte e cinco anos Falando que essa raça Era não sei o que Fala que ela é super inteligente Nem bônus de inteligência É uma gun Ah tá Vou continuar falando Mas já tinha os Eridan Antes já Nunca tinham feito Tinham Oficialmente não Manual das raças Manual das raças Não Não Tem sim Tinha no Tormenta Alpha Não Cara eu tenho quase A certeza absoluta Que existe Pera aí Eu tenho certeza absoluta Eu esqueci Que eu guardei Todos meus livros Na caixa Agora não vai dar pra ver Porra Não tem não Não tinha O que tinha era no Tormenta Alpha É tal Tinha no 3DT Ah tá Bom enfim Aí Mas já Não achei nada demais Eles disseram que eles colocaram O meu gigante ia ter mais força Não O Lucas O Lucas não Um amigo meu ele falou pra mim A ideia do gigante É mais apelona ainda Quando Ele Tira qualquer dado máximo Nos dados de dano dele E rola de novo Não é rola de novo Pra rerolar É rola de novo Rola mais um E só que assim Tá escrito Sempre que rolar Ou seja Rolou um 6 de novo Tu rola de novo Rola Rola sempre Rola sempre É Então você vai Você rolou Você deu a sorte De rolar 4 ou 6 Aí você tem o máximo De dados possível Com o mínimo De variação Possível Tipo Você vai rolar Vários 1 de 2 Pra todos os 2 Você sai rolando Infinitamente Sim Então sempre que Vamos lá Você tem 4 d6 de dano Rolou 4 ou 6 Você rola os 4 d6 de novo Se tinha rolado um crítico Rolou tudo 6 Numa cagada Monumental do destino Você rola tudo De novo Sim Então a melhor arma A melhor arma É a gadanha Gadanha É 2 d4 a gadanha Se eu não tô enganado Sim Então tipo Quando você rolar O dado máximo Ele vai rolar Mais um dado Pra cada dado máximo Que você rolar Então tipo Tem um potencial assim De fazer um estrago Bem grande Aí tem Só que eles vão limitar Não no final Não acho que não Eu acho que a ideia É ser assim mesmo Pra ter graça Pra dar um dragão No único golpe É porque é a porra De um gigante É a ideia É ele apelar Ele é um gigante É pra ser absurdo Só que Isso é aquela Você paga PM Só que aquela Nos dv's mais altos Você faz um show E é essa a ideia Aí tem cobaia Dos médico monstro Show Ok E aí ficou Por um penúltimo Acho que ficou Mosqueteiro dos Mosqueteiro Que é o nome Por que Por que Colocou Essa porra Desse sobrenome Nele Ah Por causa do Palácio De Xantória De Allen Sim Mas não tinha necessidade De colocar Era o mosqueteiro Imperial Antes Sim Mas é porque Eu acho que a ideia É que Dá essa característica Tipo De ter uns poucos Guerreiros honrados No lugar todo Sabe Eu acho que até Na descrição deles Coloca extras Em Allen A honra Não vale nada Mas um pequeno Grupo de espadachins É pra ser a ideia Dos mosqueteiros Mesmo Tipo Todo mundo Era picareta No mundo inteiro Mas os mosqueteiros Imperiais Eles tinham honra Mais ou menos Sei lá Acho legal O mais engraçado De toda a visão Que se tem Sobre mosqueteiros É que As adaptações Que a gente tem De filmes Um é bêbado O outro é putanheiro É sempre Os vagados O Gerard É parte O Gerard De Pardier Era um Ninfomaníaco Eles praticamente Não tem honra A não ser Seguir as ordens Do rei De resto Vale Tudo Você até me lembrou Disse Caraca Eu vou colocar O filme dos três mosqueteiros Aqui na verdade É o Homem da Máscara de Ferro Que tem o Gerard De Pardier Não é? É Tem até uma série Atualmente Tem até uma série Mais nova Que eu assisti Vários episódios Na verdade O comecinho Do Homem da Máscara de Ferro É legal Pra caral É muito legal Mas enfim Já passamos Meia hora Do nosso horário Só falando As classes Que não entraram Nem na previscagem Presa Coral Porque dane-se Presa Coral Que vá merda Presa Coral Que vá Pra puta Que lhe pariu Presa de Coral Que vá Chafurdar No inferno Menecer é o maldito Porque Foda-se E uma classe Que ninguém consegue Falar o nome dela Verrengor Perdeu Porque ninguém Sabe falar o nome dela Igual a piada Antigamente Que tinha de De Sprite Como é que é? Verrengor Guitkatz Ah É com os nomes Do 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 Leonel Guerreiro Do stack Especialista Combate montado Ah Eu tinha Votado nesse cara aqui Mas é Não Não né Então tá bom Nossa cara Presa de Coral Ó Só uma coisa Pra quem pegou A prévia Do 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 Deuses e Heróis Lá tem O Menestrel Maldito E o Presa de Coral Se você quer Por um acaso Ter essas porras Desgraçadas No Na mesa de vocês Guarde esta prévia Muito bem Tá Elas saíram Na última Dragão Brasil Também Mas guarde esta prévia Muito bem Porque elas acabaram Saindo junto Na lista lá Sem querer E só pra confirmar Eu abri aqui O Manual das raças E realmente Era Dandão Estava nelas Eu sei que não Eu fiz a merda Na análise Dessas manuals Tudo Eu sei Mas Tem que confirmar Pro Do Eu fiz análise Até do Predador Que saiu No encarte De uma revista Não Mas eu Eu jurava que tinha Mas enfim Eu tinha saído Só as As ameaças Só que não era ameaça Que chamava Mas enfim Ah é Só pra avisar vocês Na outra besteirinha Que eu fiz financeira Eu comprei o bonequinho Do Presto E do E do Bob Da Caverna Dragão Não tá aqui Mas na estante Que eu tirei Eles aqui Da estante Que já tá ficando Sem espaço Até porque eu coloquei O boneco Da Chun-Li Os dois bonequinhos Da Chun-Li Aqui Elas fazendo pose Tem a Chun-Li Dando o Spinning Bird Kick Aqui Aí eu coloquei Os bonequinhos Do Caverna Dragão Lá atrás Só que eu tenho agora Eu comprei Um pacote Com Oito Oito estande Daquelas De garrinhas Sabe Pra segurar o bonequinho No ar Aí quando eu for Fazer a análise Eu acho que Eu ia fazer a análise Só das duas primeiras Daí eu comprei O Eric O Hank Aí eu descobri Quer saber Eu vou comprar todos De uma vez Eu faço a análise De uma vez só Vai sair um vídeo Do tamanho de um bond Um dia quem sabe Aí eu aproveito E regravo Que eu tinha gravado Antes Porque eu não gostei Muito do resultado E a análise Da coleção Arton Eu tô meio parado Agora porque eu tenho Que fazer um monte De coisa pra escola Eu tenho que fazer Eu tenho que escrever Prova hoje Teoricamente amanhã Né Domingo Pra imprimir Aqui em casa Mesmo Pra levar pra escola Então Sabe Badeu Quando eu vou Conseguir publicar O vídeo Ele tá uns 50% pronto Mais ou menos A parte de análise Mesmo tá pronta Aí eu tenho que colocar Agora os extras Botar Meu react Quando eu recebi As caixas Infelizmente Não tinha filmagem Top down Na época Porque não veio Meu braço articulado E eu vejo depois Um outro braço articulado Então eu tenho agora Dois braços articulados Um tá segurando a webcam E o outro É pra botar No top down Em cima da mesa E Botar As filmagens Que eu fiz Isolado De cada coisa Que ficou Maneira Essas filmagens Ficou legal Mas vamos lá então Senhoras e senhores Na última aventura Nossos Grandes Aventureiros Estavam preocupados Porque a viagem Até a cidade De Tíberos Ela Seria muito Complicada Eles teriam que andar Por Semanas Para poder Deixa eu colocar Essa musiquinha Deixa eu ver se tá bom Peraí Música Música Ah tá Tá muito baixo A A viagem seria muito longa E O único Dos nossos Intrépidos Aventureiros Que não tem Sua montaria É Arques Então Num esforço conjunto Tentar achar Algum bicho Que seja possível De carregar Nosso Corpulento Mili Do grupo É Vocês conseguiram A informação De que Numa guilda De caçadores De monstros Na cidade De Foss Vocês descobriram Que Tá tendo Uma ameaça Bovina De Tauron Em uma vila Próxima E vocês agora Estão indo em direção A ela O que que vocês Fazem Agora Vocês estão indo Em direção A este Vilarejo É mais ou menos Meio dia de viagem O que que vocês Fazem Vocês que sabem Como vocês vão fazer Vou comprar corda Pra amarrar O bichinho Meu futuro Pocotó Tá bom Quer achar uma loja nova Ou vai querer Tentar ver lá Na lojinha Da senhorinha Que eu esqueci o nome Que eu tinha dado Pra aquela lojinha Faz o teste de sobrevivência Pra ver se você Acha de volta Aquela lojinha Daquela senhora 19 Rapaz Eu vou ajudar Ah tá Tá Tem um bônus De mais um Aliás Mais dois Porque vocês são um grupo É Tem o 22 Ok O Warksy Começa a farejar Tentando não encontrar De volta O próprio cheiro De vocês No caminho E você se encontra Novamente O empório Daquela senhorinha Você então Entra na porta Toca o sininho Quando você entra Você entra Se abaixando Bastante Pra poder passar Cabela dentro Basicamente Um elefante Numa loja de cristal O que que você faz? Senhora Do início Dos tempos Eu quero Corda forte Pra amarrar O meu futuro Pocotó Acho engraçado Que ele faz Um bicho enorme Muito inocente Ah senhorinha Ah Ok Ela pega assim E tira uma corda Parece uma corda Bem resistente Mesmo assim E deixa em cima da mesa Custa Cinco de bares Eu quero analisar A corda Pra ver se Eu sei que vai ser Um bicho Que eu vou montar Em cima Então eu quero ver Se é uma corda Que aguentaria O meu peso Porque eu já estou Imaginando o bicho Arrancando E eu podendo Cair pra trás Tá Pra isso você faz Uma investigação É isso que eu queria Perguntar Investigação Ou sobrevivência Que tem a ver Com você mesmo Vai ter que ser Sobrevivência Eu vou imaginar Que fosse um cipó É Ou percepção Também 15 Funciona Perfect Me dá duas Dessa Ela te passa Mais uma corda Aí são Dez tibais No total Um Dois Três Quatro Qual que vem Depois do quatro Cinco Cinco meu amor Aí eu comecei a colocar Embaixo Assim Alinhado Pra dar Outro cinco Barulho Que eu não sei mais Contar Cinco Não mais que cinco Eu acho que essa piada Do 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 Trevisan Do Clunk Do Dois Era por causa Dos Kender Que eu acho que Kender Não conta mais que dois Não Não Aqueles Anão Estolou É Os anões burros lá Esqueci o nome dos anão Acho que é Drew Uma coisa assim É Porque eles só contam dois Ah Quantos guardas tem na porta Dois Aí chega lá tem vinte Pó Você disse que eram dois Ué Dois Porque eles só sabem contar dois Até dois Não mais que dois Eu lembrei dele Da música Paródia I can only Come to four Sim Peraí Eu vou ter que tocar Essa música aqui na live Peraí Ah Ela é muito boa Ah é Peraí I can only Come to four Aqui Achei I can only Come to four Inclusive Agora tem um Peraí Tem Um bot Na No Coisa Peraí Peraí Vamos Vou pausar a música Aqui Pausa Eu tenho uma Vírgula Play I can only Count to four I can only Count to four I can only Count to I can only Count to I can only Abaixar o volume Aqui I can only I can only I can only I can only Essa música é muito boa Cara Tá me lembrando Um vídeo Do Batman Tem Tem aquela Do Batman Também A parte boa Que eu coloquei O bot Agora todo mundo Ouve a música Two Five Four Então eu conto De cinco Para o quatro Então tá Me Count So Poor É a paródia de Boris Acho que é É a paródia do Da música Do Bob Bodies 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 Conseguiu Comprar As quatro As duas Cordas O que você vai fazer agora O que vocês vão fazer agora Peraí Você só falou Que eu consegui Comprar a corda Você falou Mais alguma coisa Eu não ouvi Porque a música Entrou tão alta Que eu percebia Que vocês estavam falando E não estavam ouvindo Mais nada Eu baixei o bot Não Tava pra baixar o bot Igual baixa O volume de pessoas Sim Eu baixei Mas eu não sabia Se tava vindo Do Discord Discord No Roll20 Eu fiquei caçando aqui Eu vi duas telas E eu tô usando no celular Não, não Eu falei assim Eu botei um bot novo No 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 Discord No Discord Agora tem um Bot de Matchbox Agora Que Ele é Controlável Eu posso dar rewind Na música Posso dar stop Não, que bacana Não, é só que Ele entrou Tão bacana O som Que eu falei Oxi E agora Que eu faço Entrou Rasgando A música E tava legal Bom Mas enfim Vamos voltar pro jogo Bom Peguei a corda Enrolei em volta Coloquei em volta Dos ombros Formando um X Sabe Uma corda girada Pro lado Outra corda Girada pro outro Isso Falei Obrigado Senhora Que tenhas Muitas primaveras Na tua vida Nossa Que carinho de Megalock Educado Né Bom É Eu estou Seguindo Todo O meu Sentimento Com Megalock Que é Não se Fazer Aquilo Que esperam Que eu faça Beleza Vocês vão pra Cidade então É Uma vilazinha Ela é mais ou menos No caminho de Tíberos Tá I can only count to four I can É Naquele ponto Que tá onze Ali Isso aqui é A Você Todo tipo Dá um Ah não Não pode ser Nesse ponto onze Porque senão Vai tá Vai ser muito distante Isso aqui Tá mais ou menos Aqui ó Dá um Pergunta pra ela Pergunta pra ela Também Alguém tem mapa Da região Ah Que bom Que vocês pediram Isso Ela vai ali Busca ali Tem os Pergaminhos Vou pausar já A música Que já deu Voltamos para as musiquinhas De Hades Inclusive voltei a jogar Um pouquinho de Hades Ainda É Como andar de bicicleta Ah Ela Vai cobrar pra vocês Cinco de bares Também Eu acho que mapa Não deve custar tão caro Assim É Só da região Não é mapa Eu pego um Beleza Vai dar mais Cinco Nos testes de sobrevivência Acho que é isso O mapa deve dar De bônus Pra Pra teste Bom Nenhum papel melhor Que meu nariz Pode ajudar Tá Não irei Açoar Seu nariz Com esse papel Não Não Aço Seu nariz Com esse papel Eu Só Tipo Mas a de uma moça Vai comprar alguma coisa Eu já Podia Pode ter ajuda Não sei o que ele Queira Um desafio Daí O Teste de Misticismo Você se tirou Quanto? 28 28 Esse bicho Ele é Meio que Como posso dizer Os Durgis Eles gostam De desafiar A força Dos outros Mais ou menos Como uma ideia Mesmo de Tauron Então eles são Bichos que Eles Inconscientemente Eles seguem As obrigações Restritas de Tauron Então vocês Podem ir pra cima Em vantagem Ele vai Ir Com tudo Se o Arx Quiser desafiar Ele sozinho O bicho Vai aceitar O desafio Daí Vai fazer Basicamente Uma Disputa Entre os dois Daí Então eu ver O Arx Pergunta Como você quer Fazer isso Arx Você quer Fazer sozinho Ou você quer Nossa ajuda Arx Teve ideia Tem pano Vermelho Deixa eu ver Se ela tem Precisamente Um pano Vermelho Do seu tamanho Deixa eu ver Cadê os dados Rolar um D20 Aqui Uma capa Tem Ela tem Eu vou levar Dá dois Tibares Capo É de Boaçante Ai Cacete De agulha Beleza Agora pronto Beleza Então vamos Para A viagem Botei o bicho Na camada Errada Animal Tá Beleza Vocês seguem Viagem Então Então vou pedir Para vocês Rolarem Um D6 Cada um Som Só uma vez Vai lá Ah o farandio rolou O farandio rolou Um Cinco Não o farandio rolou Um cinco Tá nada acontece Se tivesse sido O louco Se tinha trombado Com uma Um grupo de centurião Rota patrulhada Vocês vão caminhando Pelas Estradas De Tapista E a primeira coisa Que já Salta aos olhos De vocês É que É tudo Pavimentado Tudo feito De tijolo Então não tem Não é Estrada de terra A não ser que seja Uma estrada paralela Que a população Acabou fazendo E tal Mas No geral São estradas Todas pavimentadas Então todos os caminhos Levam a Tiberos Se quiser ir pra Tiberos Só seguir A estrada pavimentada É fácil Vocês então vão caminhando Por um dia É Completo Vocês A pedra não é caminho O animal não anda em pedra Não é Mas que passa de uma Vai passar pela cidadezinha Então vocês chegam Num Num arco Né Num tipo Num Um portal Que vai dar Pra estrada Que vai para A vila Que eles te Indicaram O nome da vila É Virtuos 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 Né Com um V no lugar do U Como é típico De De grego De escrever E aí E aí Vocês seguem Por essa Estradinha Que foi Exatamente Ela Que os Caçadores Indicaram Pra vocês Irem Vocês Quente Quente Da Da Região De Tapista Tá Tapista Assim É É É É Meio Abafado Parece que não Venta E isso tem a ver Não Isso tem a ver Principalmente com o fato De ter Um muro Em volta Em volta Tíberos Em volta De Tapista Então tem O labirinto Em volta Do Do reino E Por causa disso O vento Não passa Tão forte Então a região Assim Particularmente Mais quente Dependendo da época Do ano Na época Que vocês estão Agora Era pro vento Ser um vento Vindo do norte Mas A morada Não deixa o vento Passar Mas em compensação Tem chuva Normal Então tipo A dinâmica De chuvas Ela funciona Normalmente Tauron Não ia impedir Sua população De ter sua vida Confortável Ainda O saudável Mas Ixi Maria Inteligência zero O que você está Tentando fazer? Era só pra ver Se eu ia ter uma ideia De nome pro bicho Mas aí é um teste Só pra criar Minha interpretação Ah tá Vai chamar ele de Boi Pronto Mu Vai chamar ele de Mu Eu ia chamar De racha pedra Porque eu ia estar Vendo as casas Quebradas Mas eu não fiz Simplesmente não consegui Fazer a ligação De uma coisa Tá Aí A população Tá consertando As casas E tal Que são Todas construções De pedra E tal Vocês veem assim Tem bastante gente Que tá machucada E vocês veem assim Que tem tipo Dá um rastro E linha reta Você não precisa Não precisa De um teste de inteligência Pra entender Que o bicho Foi pra aquela direção Que tipo É a casa aqui E aí na quadra seguinte Tem quatro casas Que tão quebradas Uma seguida da outra Tem outra casa lá Eu apontei pro rastro Virei pro grupo Falei Tem Esse caminho Aí no papel Esse caminho É muito novo Não deu tempo De desenhar ainda Falei Meu nariz Melhor Já temos O novo episódio Ai ai Beleza Vocês vão perguntar Alguma coisa Pra população Ou vão seguir Viagem Eu acho que Vocês três Podem Conseguir melhores informações Eu falo pra Sandra Rosa Ela chegou lá Ainda bem Você não odeia pra mim Vai lá Sandra Ou assim Madalena Chegam lá Perguntando O O que aconteceu Como foi Vai escrever uma música Você vai escrever uma música Sobre a desgraça deles Beleza Faz aí Um O que tem informação Diplomacia Não sei O que te veio A mente Eu vou Com Eclético Em diplomacia Uh 27 Já sei que vai ser a música Que você vai escrever Esse aí passou Esse aí passou Esse que passou Vai ser Não Vai ser Pula boi Pula cavalo Pula cavalo E foi É É Faz teste de percepção Gente Uhum Tá Tá Falta Falta quem? Ah enfim Com quem que tá aqui É Farandil e Severino Vocês veem que o Arx já tá longe O Arx foi seguindo Seguindo a trilha O Arx foi tipo Foda-se Eu quero meu pet Bom Bom A Sandra e a Rosa Madalena Elas conseguem Informação Que Isso aconteceu Faz uns dois Uma semana Mas pra dizer bem a verdade Por isso que eles ainda Tão tentando se recuperar Tão tentando limpar ainda Os destroços e tal E apareceu Esse raio desse Yurdurg E ele veio Chegou guindando Assim É Muitos acreditam Que isso é tipo É como se fosse um Malagoro de Tauron Como se Tauron Tivesse revoltado Com a cidade Que não tenha Pagos tributos Corretamente Sabe Não tenha feito As orações corretas E o Tauron É como se ele fosse Mandado pra cidade Pra fazer eles Se lembrarem disso Ou Tem pessoas também Que acreditam Que ele é mais Um teste de força Era um teste Pra mostrar Pra tentar fazer Com que eles mostrem Se mostrem fortes Né Pra Pra Tauron Infelizmente A guarda não conseguiu Dar conta Porque o bicho Tava muito virado No girar Tava muito revoltado E Ele Aparentemente Foi em direção A fazenda Do Senhor Cesar Cesar Vai ser Cesar mesmo O nome Não me fala Garibaldo Não Não Fazenda do Garibaldo É sacanagem Na fazenda do Senhor Cesar Que é uma fazenda Simples Até É pra onde ele está indo Aí você olha Pra trás Assim Gente Gente Oi Enfim Vocês vão então Seguir todos em direção Para O local Bora Bom Estreando agora Meus mapinhas Feitos pelo Como é que é o nome agora? Esqueci o nome Carante Não É Canvas Caralho Esqueci o nome do Programa Canvas of Kings Um oferecimento de Canvas of Kings Não Não é um oferecimento Porque eu não tenho esse cacife Mas enfim O oferecimento de Canvas of Kings Aqui Temos Um encontro Ah cacete Agora que eu vi que está Assim Agora eu arrumei o mapa Yeeey Esse mapinha Fui eu que fiz Saiu do meu Igual aquela Tem aquele bim da galinha Gostou desse ovo? É Saiu do meu Tá Então tem a cerca E tal Inicialmente Esse boi Vocês veem Esse boi é muito grande É bem maior que o Arx Deixa eu só explicar primeiro Mas vai rodando os dados aí Que você quer rodar É E ele Eu só vou descrever a cena Tá Todo mundo assim Olhando Olhando pro bicho Que é aí Que você vai estar descrevendo Enquanto eles estão fazendo isso O Arx abre um sorrisão Cata o pano vermelho Saiu correndo E tá pulando a cerca E esse foi o teste de atletismo Tá Pulou Conseguiu pular Você não fez feio E aí pode continuar descrevendo Agora O boi ele basicamente Ele tá O Durg Ele basicamente Tá comendo os vegetais Da fazenda Do senhor Vocês veem Que tem um rostinho Na janela Da cabana aqui Que ele tá tipo Tá vendo assim Ele viu Ah tem Cinco malucos Tentando enfrentar esse bicho Ele não quis nem se meter A sair de dentro da casa Ele falou assim Eu não sou devotado a tal Não que se foda Esse bicho pode comer Minhas coisas Tô nem aí Sabe Ele ficou parado ali Só tá parado olhando Esperando que esse bicho Suma de uma vez E ele tá comendo Os vegetais Que o pobre diabo Plantou ali E agora vocês veem O Arx Ele tá pulando A cerca E tá Exibindo O pano vermelho Deixa eu ver Eu faço pipoca Vocês querem pipoca? Com muita manteiga Eu só pego A mistura bacana Tá aqui O Durg Certo Ixi Tá Eu vou Bicho do mal Vermelho Bicho mal Cadê a ficha Do Durg É tipo assim Eu tô tentando Intimidar ele Com o pano vermelho Mas com um sorriso Na cara De criança Você tá feliz demais O idiota Que abriu O negócio errado Pera aí Não é o teste Invasão lá Minor Cadê? Aqui Sidecast do boizão Nome bem sugestivo Né? Ah Ele vai Psss Só se ele rolar um Ele reprova nessa porra Ele olha pra você Você já vê que os pelos dele Iriçam, né? Ele entende a sua Intenção De intimidar ele Ele levanta a cabeça Já você vê assim Ele soltando aquele vapor Das ventas Assim Das ventas enormes Aquele boi gigantesco Cheio de músculos Com a pelagem Muito vermelha Vermelha quase parecendo Viva como fogo Os longos chifres E ele então Ele abaixa a cabeça Começa a patear o chão Começa a jogar a terra pra trás Tipo Eu baixei a cabeça Raspei o pé no chão E tô correndo de cabeça Direção a direção a ele Tá rola a iniciativa Então Vão casar as apostas aí? Eu Eu aposto que O Arx vai aprender a voar Não, só o arx e o boi só Impressionantemente o Arx Ele vai começar a pancadaria Então você A primeira ação é sua O que que você faz Antes de começar André Rosa Madalena Pra fazer uma torcida Aproxima E vai fazer Inspiração Que vem junto com Inspiração Marcial Então pera Vamos trocar A trilha sonora então Oh guys Fairytale Porque é muito 6 pm Pra ser mais Mais quantos? Pra ser mais 3 Mais 3 nos testes? É Ataque, dano Beleza Anota isso aí então Arx Você tem mais 3 em tudo Beleza Cara Eu tô Indo correndo De encontro com ele E fazer um choque De força de cabeça Tá Tu vai dar uma cabeçada nele Beleza Vem me dar cabeçada Vem me dar cabeçada Sua macaca Macaca Sua rampeira 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 Ai meu Deus do céu Tá Então rola seu ataque aí então Jesus Maria Nossa rola tudo isso de dado Só isso que Tá Enfim Vamos ver aqui Deixa eu só ver A ficha do Do bicho aqui Certo Como tá na questão Desafio Eu vou fazer o seguinte Eu vou confrontar Ataque com ataque Certo Vamos ver como é que vai ser Como ele tá Como o bicho tá programado Pra ser Não posso dizer Pra Ai como é que posso dizer Pra um desafio entre vocês dois Desconsidera dano Tá Então vamos dizer assim Que do tipo Você bateu nele Assim E ele nem se mexeu Eu com certeza Fiquei zoso É o meu turno ainda É o turno dele Então você Se mexeu Bateu Vai fazer mais alguma coisa Bom Eu bati né Então já fui Como ele tava longe Foi movimento Mas Mas ataque Então já foi É eu não vou usar A ficha dele Do ataque Senão vai dar muito susto Eu vou rolar Eu vou rolar o D20 Na verdade Vamos fazer D20 Contra D20 Pra não ser Menos agressivo Pros olhos Tá O que você vai fazer? Tá um minuto Desculpa Desculpa gente Eu tô tossindo o microfone Mas tá Tá foda Ainda tô Tendo Probleminha Eu não posso deixar A janela aberta Tá Então eu Fiquei tonto Seria ele agora né Então beleza É ele Sim Ele vai Vai te dar a chifrada Eu vou rolar O D20 Então seco Ao invés de dar ataque Senão vai ser feia a coisa 13 Rola um teste de força oposto É 13 mais 4 aqui 4, 5, 6, 7, 8 Deu 18 no total 18 contra 18 Beleza Ele vem com o chifre Tem 21 O meu tem mais 3 né Essa é mais 3 na verdade 21 Ele vem com o chifre Você segura O chifre nas mãos E você empurra Pra outro lado Ele vem com tudo Você consegue empurrar ele Pra trás Ele não te empurra Você consegue empurrar ele Ao invés dele te empurrar Meio que o bicho Ele faz um Beleza Teu turno agora Eu passei a mão na cabeça Que doeu Da cabeçada dele Não aconteceu nada Virei o lendário De lado De chapa Eu vou dar bem No cocorota dele Tá Vai ter Você tá dando Não letal Certo Então a penalidade é Isso É menos 5 né Menos 5 Então você Tira 2 29 29 Vou continuar Com a história De ir ataque contra ataque Tá Senão vai ficar esquisito Porque senão você vai É que assim Dificilmente você vai Passar a defesa dele Beleza Deixa eu pensar O que aconteceu Na verdade Não passou Não fez nada Nele Assim você só irritou Ele E meio que Como o bicho Meio que ele segue Taunum Já que você resolveu Usar armas Ele vai usar as dele Então ele foi Pra cima de você E ele vai te dar Uma chifrada Eu vou usar A luta Seca Do bicho Aqui Peraí Agora ele vai Usar luta 28 Passou Passou É O seu 31 Não tinha passado Então não deu dano Ele deu 28 Então Ele passou Ele vai fazer O seguinte 28 Passou Quanto Sua defesa Só 3 Só 3 Tá Não vai te fazer voar Faz o teste de fortitude Se você falhar Por mais de 10 O teste de fortitude Na verdade O Durgy Ele pega Com o chifre Por baixo De você E te joga Pra cima Voar Voar Subir Subir Ir Por onde for Mas eu não falei Por 10 O CD Era 24 Tirei 16 Ah Tirei 16 Ah não Verdade Quase lá Quase lá É verdade Você tem mais 3 Você tem mais 3 Verdade Você tem mais 3 Quase que você voa Ele te dá uma chifrada Como eu tô querendo Não dar dano Agora Como que é Ah Tá Você Falhou Então você vai ser jogado Pra trás Você foi jogado Pra trás Você vai tomar 1 desse de dano Pela queda Então 1 desse de dano Pela queda Uh Deu 6 E eu esqueci de deixar a música em loop Animal Deixa eu usar essa aqui Eu olhei pra ele Dei uma fungada Peguei o machado E lancei ele aqui Virei de frente pra ele E vou Correr Pra agarrar As patas Dianteiras dele E derrubá-lo Tá Agora sim Agora manobra Beleza E só pra vocês saberem Não foi intencional A piada com o Red Bull Depois que eu me toquei Que eu resolvi Ah não Agora vai ter que ser Vai ter que ter a piada Com o Red Bull Deixa eu ver Meu luta Ah meu luta é 26 Tá eu vou usar Não Eu vou rolar direto Luta aqui Ih Tô com mais 3 Falei Certo Vocês veem o Arx Ele sai correndo Ele se joga Agarra a pata dele Gira Você vê o touro só Caiu de cara no chão Você Derrubou só né Isso Isso Derrubou agarrou Só derrubou É derrubei agarrado Agarrei as patas dele Tá Então agora O boy vai tentar Um teste de força Pra se soltar de você Não é força né Agora é Força ou é luta? É um teste de De manobra né Teste de manobra de novo Tá Manobra Ele vai tentar Teste de manobra Pra escapar de você Mais 3 Falhou Soltou Ele Se desvincilha Vai pro lado Levanta de novo Já tá meio puta Joga Joga poeira pra trás Agora ele vai pra cima de você Ele vai tentar te derrubar também Vai te dar uma chifrada Pra te derrubar no chão É provável que eu vou falhar Mas no que ele tá vindo Dá uma chifrada Pra me jogar pro chão Eu vou tentar grudar O chifre dele E dar um pilão Com ele Jogar meu corpo pra trás E jogar ele de cota É vai ser jiu-jitsu boy A ideia é boa Tem que ver se vai conseguir executar Não deu Falhei miseravelmente Quando você tenta fazer isso Ele pega e passa E te atropela Isso aqui infelizmente Vai acabar causando dano Que você ficou na frente Sem problema Deixa eu ver aqui Qual é a habilidade dele Tem a outra habilidade Que é qualquer Nossa senhora É assim que se anda Na verdade a ideia Era ser o É assim que meu Fusca anda Mas como eu não ia ter Não ia ter como Fazer o Fusca Andar Porque ele não é um Fusca Então vai ser 2 Deu 8 aqui Mais 26 O bicho é forte pra danar Deu 38 Vai lá Você tem que provar sua força pra ele Como que você vai provar sua força Como é que é Where did your strength come from Where did your strength come from Referência a Vox Machina 3 de outubro Um mês Passa aí Vox Machina Temporada 3 Malditos Vai demorar pra cacete Deixa eu salvar aqui Ah eu sempre deixo a minha Prime assinada Tanto é que eu comprei os 2 bonequinhos Do caverna do dragão Por causa da Prime Que fica muito mais barato o frete Meus pais a gente gasta muito com Fúria Beleza Beleza Vocês veem o arco de repente ele Eu vou preparar uma ação Eu gostaria de me enfurecer A alcance curto Delas Já tem uma ação preparada Tá Eu tô com mais 6 agora Tá Não Pra tá aqui dando Tá Mais 6 seu Mais 6 somando tudo É somando tudo É somando tudo Tá bom É Cosa do Certo Só uma vez Bicho maldito Vou provar agora Quem que é forte Deu um murro cultural Fui correndo na direção dele E eu vou tentar Pegar o pescoço dele E torcer Pra ele cair no chão Agora vai na base do Ih Nada não tá ajudando A intenção foi mais bonita Do que a Do que a prática Vixe Maria Você segurou no pescoço do bicho O bicho tá tipo Tá parado Tipo te olhando Falando Ele parado E Acho que tem um episódio Do Tom e Jerry Tá tipo Tá o Tom tentando fazer os negócios Assim Tá o cachorro parado Tipo Ele vai Basicamente Ele vai tentar Te jogar de novo O Durg Tira asas Faz aí Fortitude Vinte e dois Vinte e dois É Cinco né É mais seis em tudo Não É ataque e dano Só ataque e dano Mais três Você passou Então você nem É empurrado Então ele começa a corcovear Mas você fica firme Então eu já tô agarrado No pescoço dele Eu vou subir em cima Nas costas dele Beleza Faz Uh Meu Ele joga pra cima Você Dá Aproveita e impulso Você aproveita e impulso E já fica em cima Beleza É agora É agora ou nunca Agora começa A putaria Então Isso foi a ação de movimento Aham Com minha ação de ataque Eu vou Enrolar a corda No pescoço dele Pra mim Ficar seguro Pra mim não cair Tá vai Rola a ação de ataque Jogar Aham É Um ataque Um luta 21 de luta Tá Eu vou Hum Será que com luta Pera aí Com luta vai ser difícil Fazer isso aí Porque a A luta dele é muito alta Deixa eu pensar aqui Faz um teste de destreza Destreza pura Destreza? É Destreza pura Vai ter que ser Porque senão vai ser impossível De você passar Aí não vai ser justo Ah Tá legal Até que assim O justo É que a destreza dele É uma bosta também Tá Você não conseguiu enrolar O justo É que a destreza dele É uma bosta também Tá Mas eu tô Tô na costa dele Você jogou O bicho te olha Ele te olha Com o canto de olho Atrás Com um puta De um sorriso Malicioso Você vê o sorriso Você sente o sorriso É uma coisa Antes de você continuar Só uma coisa Eu tô me sentindo O Ash tentando Ganhar o Charizard Aham Assim Você não precisa Você não precisa falar Com animais Pra você entender A malícia dele Nesse momento Ele corcoveia Com toda a força Ele começa a pular Então agora Meu filho Eu vou Deixa eu ver agora Teste do que Que ele vai fazer Ele vai fazer Atletismo E aí você faz Atletismo oposto Nossa Foi mal pra caralho Tá Reza pra ir bem Eu rolaria Atletismo oposto Mas eu acho Que o justo É eu rolar Uma perícia Que eu não tenho Mas é o que Eu tô tentando fazer Tá E eu passei Tá bom Ok Beleza E ele começa A corcovear E você tá ali Segurando nele Seu turno agora De novo Vou tentar passar a corda Tá legal Resta pra sair Uns dados que prestam Aí caralho Nossa Sua primeira corda Saiu voando Ela escapou Da sua mão Tá sem corda O boi Corcoveia De novo Vai lá Atletismo Vixi Foi bem pra cacete Vai lá No teu cavalgar É que eu tô tentando Ter um pouquinho De orgulho Por que eu tô tentando Cavalgar Mas quando eu perder O orgulho Aí eu uso Atletismo Tá em fúria Mas existe Orgulho na fúria Tá Você falhou Ele corcoveia E te joga longe Você cai Pua Cai duro No chão De novo Descer de dano De queda Toma mais 3 de dano Parou na RD Ah Ele não saiu voando Não Ele saiu voando Porque Quando o boi Ele faz O ataque Do O doirguente Da asas Ele pega Com o chifre E joga pra cima Aqui ele tava só Pulando Vai lá De novo Você tava começando Bem Vamos fazer Você vai conseguir Ficar 3 turnos Nas costas dele 3 Não mais que 3 Você consegue Domar ele Eu vou de novo Tentar pular Nas costas dele Tá bom Antes dele ir Ele ir pra cima Denso Mais 5 pn Vai dar mais 3 Então é mais 6 pra teste Mais 9 pra ataque Mais 9 pra ataque Não Pensa O alcance curto Ah tá Atletismo De novo Então Pra vocês veem o O Ark de novo Saindo correndo Pra cima do 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 Durg Deu 30 aí Tá Deixa eu pegar Aqui Qual que era o Tá Agora Já que você tá Indo direto Pra agarrar Ele Ele vai tentar Um reflexo Pra desviar Falhou Subi nas costas Dele Vou tentar Passar a corda Tá De novo Você que sai Essa porra Dessa corda Vai lá E você tá vendo A Sandra Rosa E a Madalena Na cerca Tipo cheerleader Ô cacete Mas tá rolando Né Doze Tá rolando Bem pra caralho Três opostas Opostas dele Nossa Quase O um O um chorou Pra ti ali Mas não Você não conseguiu Passar a corda De novo O Durg Vai de novo Na base Do atletismo Se você aguentar Três turnos Nas costas dele Ele fica Quatorze Ele já me derrubou Três vezes O orgulho Passou Eu vou enrolar O meu atletismo Vai ser eu enrolando As mãos No pelo dele Tá Enquanto Ele caiu De novo Não Ficou em pé Eu também não Tá nas costas O bicho tá pulando E vocês Sentem o chão Tremer Com o tamanho Desse bicho Ele tá pulando Assim corcoveando Pó 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 E vocês vendo Saindo assim Poeira Da casa Do Do velhinho Ali Que tá Na cabana dele Alguém quer falar Alguma coisa? Será que a gente Vai precisar Interferir nisso? Por enquanto Pelo que você tá vendo Ele tá indo Ele não tá indo Tão bem Mas ele tá indo bem Tá Tá legal O bicho vai tentar Atletismo de novo Pra te derrubar Ih cacete Rolou um 20 Ele se jogou Meio de lado Já Agora voa Agora voa Ui O 20 chorou Agora O 20 chorou Ia ser lindo demais Ia ser Ia ser lindo pra caralho Bicho É o Durgit da asa Vamo lá Porque ele rolou Esse 20 Aí é o Durgit da asa Deixa eu clicar Aqui na habilidade Aí é aquela assim Ele jogou O tronco pra cima E eu caí em cima Da cabeça dele Pra ele jogar pra cima Aham E ele foi E jogou Vai lá Fortitude Ah Mais 6 né Isso Passou Não mais 3 Não mais 3 Mais 3 Mais 3 de novo Da Benção Ah da Benção Ok Então agora Eu tô grudado Na cara dele É Se você 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 tá Tá numa cena Muito pouco Como posso dizer Digna De você De cabeça pra baixo Com as pernas Enroladas no pescoço Do boi E o tronco Amado na cara Não aumenta bônus Só é ataque e dano Ih Então ele lançou Então eu caí Então você caiu Eu vou chamar Os palhaços de rodeio Ganhou a aposta Eu falei que ele ia voar Ganhou a aposta contra ninguém Ah cadê Ah é Daí você vai voar Você não falhou por mais de 10 Então você vai tomar só Um d6 de dano de queda É 2 d6 2 d6 de dano de queda Mais 9 de dano de queda Pua Você cai Com tudo no chão Vocês veem que aparecem Vários Cobolds Do nada Gritando e rindo Quantos cobolds 2 d4 mais 1 2 d4 mais 1 É Rola lá Eu Apareceu Ah vai Apareceu quantos cobolds 3 3 Eu quero agarrar 1 Tá O que você vai fazer com ele Não Apareceu 4 É 4 isso 4 Eu vou pegar esse 1 E tampar a cara do bicho com ele Enquanto eu subo nas costas Tipo Eu vou lançar o Cobolds na cara Pra ele se perder Enquanto eu subo nas costas Tá De novo a tática da Da caveira Da outra vez É tipo isso É exatamente isso Severino É tipo isso Ai cacete Cobolds ter usado da forma certa Vai lá Vai lá Vai lá Teste de que Pra jogar o Cobold Pontaria 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 Cadê a pontaria Aqui Achei Caralho Eu vou rolar o d20 aqui Mas acho que não vai rolar Só se ele tirar um No reflexo Bixi Ele desviou Desviou do Cobold Mas eu fui correndo Mesmo assim Então Atletismo Ele vai tentar O reflexo Dele Muita aba Na minha tela Agora Caralho Reflexo Pra você não agarrar Falhou Você agarrou De novo Bom Já foi Minhas duas ações Foi em cima dele Agora ele vai tentar De novo Te jogar Vai de novo No atletismo Essa disputa Tá boa Tá difícil 23 Vai Rola teu O que você vai fazer agora É atletismo Ou o que Atletismo Tá Se você resiste Ele também Tá chacoalhando Então você lá Subindo e descendo Faz um teste de percepção Os Cobold Estão atrapalhando O touro Tá Apareceu ele fazer O teste de percepção Daí você faz o teste Pra ver Opa Notou que ele tá Bem cansado Tá bem cansado Acho que se você Aguentar agora Ele Você consegue derrubar ele Derrubar ele E ele ficar Eu posso fazer isso O dia inteiro Eu entendi a referência É Pô Titor Conseguiu tirar a porra Do 20 Agora eu tenho de percepção Foi mal Vai O que que você vai É Tá O que que Os Cobolds vão fazer Então pra atrapalhar O Durg É Eu acho que Bloquear A visão dele Pra ele não Ver o que que o Axe vai fazer Tá bom O que que eles fazem Eles fazem teste O que que eles fazem Ele pode fazer um teste De ataque Talvez É Faz o teste É Faz o teste Agarrar Com o Tobolds Eu sei que o seu Tobolds É uma porcaria Exatamente por isso Que eles também são Cobolds São igual a você São pior que você Pra dizer a verdade Eu acabei fechando A minha ficha Aqui por engano Eles tem Menos 1 de força Destreza 1 Defesa 12 E um PV Ah rola só o D20 Então É rola só o D20 É rola só o D20 É eles tem Menos 1 de força Tá legal Deixa eu ver se ele Se ele acaba Vai rolar Pra cada um São 3 né Sobrou Tá 2 Fica cada um Agarrado em um dos olhos dele Atrapalhando ele Fica 2 na cara dele Ele tá chacoalhando a cabeça Tá ficando cansado Vai Arx É contigo agora O que você vai fazer Na verdade é o turno dele É o turno dele Então ele tá corcoveando ainda Vai tentar Vai tentar Outro teste de Atletismo Puta 24 25 Ui É mais os 3 Mais os 3 né Dos testes Beleza Você conseguiu agarrar Continuar firme ainda Vai lá Pra encerrar Agora no meu turno Eu vou Eu já tô em cima dele Já tô agarrado Na Com aquele 20 Com aquele 20 Faz um teste de força Aliás Atletismo mesmo né Atletismo usa força Você pode fazer esse atletismo Pra tentar derrubar ele Beleza Boa Tipo Luta greco-romana Beleza 23 Agora ou nunca Pra encerrar essa porra Logo 22 Na verdade eu tenho ali O do fundo Mais 3 E Tem mais 3 dele né Então são 6 29 Você vira ao contrário No pescoço do boi E você pega Começa a segurar assim Apertar forte E você começa a puxar E aí o boi Ele começa E você começa A puxar E você começa A levantar ele Todo Pelo pescoço Pela cabeça Então vocês veem Começam a ver O boi começando a ficar Com as patas de trás Levantadas do chão E aí de repente As patas da frente E tá o arco E aí ele começa A levantar E Pá Joga pra trás Assim tipo suplex E derruba o boi De costas no chão E aí ele fica Caído no chão E aí ele Se debate um pouco Assim E aí ele vira De novo né Levanta Só que ele vira né Com o corpo normal dele E aí ele vai levantar Só que aí ele olha Direto pra você E cai no chão E cai no chão Tipo pra descansar Tipo Chega Desisto Aí o Crash Fazer o carinho Na cabeça dele Cadê 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 Caralho Cadê Peguei Vitória Vitória Você conseguiu Seu pet Ah Regras Fornece os benefícios A seguir Iniciante Seu deslocamento Muda pra 12 metros Ignora terreno difícil Veterano Pode usar carga de cavalaria Se possui esse poder Bônus do dano Investido aumenta Em mais um D8 E mestre Você recebe mais 5 Em teste de manobra Pra atropelar E uma vez por rodada Se vencer o teste Pra atropelar uma criatura Pode pagar um PM Pra fazer um ataque extra Beleza 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 Adotei na ficha Esse é seu amiguinho E agora ele não conta mais É o Eu olho pro O bolete E falo assim Você não vai mais carregar A carvota Olha o bolete O bolete Ele faz um Balança assim A cabeça assim Com felicidade É Pra todos os efeitos Tipo O Durg some E ele fica junto com vocês Assim como o Patch Ele não vai atrapalhar Porque ele tá Tipo Junto com o personagem Então ele não vai Atrapalhar A não ser que você se enfie Num lugar muito apertado Beleza Quando vocês terminam O O Arx Ele pega a corda Que tava extra Ele joga no pescoço Do Durg Na verdade Nos chifres Do Durg E sobe nele Eu ia falar Eu ia amarrar Um ano cada chifre Pra não ficar pegando No pescoço dele E aí ele levanta De volta E aí ele pega assim Em uníssono Com seu grito De fúria De vitória Ele Muge E você E agora temos um Cavaleiro Arx Aqui Beleza E o cara Da cabana O cara da cabana Ele sai finalmente Aliviado Tipo Ah Finalmente Esse bicho Vai sair da minha casa Obrigado Senhores Obrigado Obrigado Logo em seguida Aparece uma É em comida Bateu uma fome Ah Podem pegar Os vegetais Da Da fazenda Ele Pisoteou a maior parte Mesmo Logo em seguida Que vocês Finalmente terminaram Aparece Aquela Mulher Demônia Lá Do Da Guilda Ela falou Ora Ora Não é que vocês conseguiram mesmo Nosso amigo aí conseguiu sozinho Praticamente É É É É Controversas Mas enfim Ah Senhor Foi sozinho Eu só tava torcendo Ah Senhor O pagamento Por favor Com licença Obrigado Desculpa Pagamento Daí ele Ah Bom Eu não tenho nada aqui Acho que você vai ter que ver como prefeito Isso Ah Ah Bom Ok Tá Só Ela pega assim um papel assim Só assina aqui Pra dizer que você Que a missão foi cumprida Por favor Ah Tá Aí ele pega assim um pouco de tinta Molha na mão assim E enfia o dedo Ele é analfabeto Então ele pega assim Bota Marca o dedo dele E faz assim Ah Ótimo Ótimo Isso serve Ah Muito obrigado por ter feito um negócio com vocês Divirtam-se com o seu novo bichinho Fui Beijinhos E ela vai andando assim Toda saltitante feliz Tipo Dinheiro sem esforço Ah Eu pus o tecido vermelho no lombo do bicho Pra ficar sentado em cima Beleza Aí Temos um problema Ah Eu não sei cavalgar Cavalgar é pra você Você vai usar cavalgar Mas pra Em caso de batalha Tipo Você parado junto com ele Como ele é parceiro e tal Ele te ajuda Vamos dizer assim Então meio que vocês se acertam Porque ele ficou como parceiro Cavalgar Você precisa pra Pra batalhar Usando ele Então tipo Se você for batalhar Se você quiser batalhar montado E ir se deslocando 12 metros Aí você precisa ficar treinado em cavalgar Então nos próximos níveis Eu não sei como que você vai se virar pra ter isso Ou se você vai querer fazer isso Eu só Ele só queria um bichinho Ai ai Bom enfim Vocês então seguem Vocês vão querer descansar na cidade O que vocês vão fazer? Você está cansado Arx? Os dois pensaram a mesma coisa Arx está cansado? Eu tive que torcer muito Eu estou feliz Eu acho que vocês vão seguir viagem Eu estou feliz Tem que escolher um nome agora Faz um outro teste de inteligência Pra ver se você consegue definir um nome O Racha Pedra esquece Que você não pensou nisso naquela hora Vai ser Mu Vai ser Boi Vai ser Mu Não, tipo Vai ser mais fácil Vai ser Boi O nome dele é Boi Acabou Voltei, voltei Minha esposa estava me ligando Ela está viajando A percepção foi Eu estou vendo o meu sangue escorrendo Onde é? Sangue Pronto É sangue Sangue, ok Sangue, é Sangue Que ele é vermelho sangue Beleza Ainda bem que a capa é vermelha Vamos dizer então que vocês seguem viagem Para Tíberos agora A gente vai em direção de Tíberos Tíberos Deixa eu botar o mapa no lugar aqui Vocês vão para Tíberos Ora porra Vocês aguentam mais um pouco Ou querem descansar Já é meia noite e meia Meio um pouco Mais um pouco? Está tranquilo Tentar chegar lá É tranquilo Está favorável Cara do céu Está legal Só para dizer A próxima cena O Ark É impossibilitado De entrar em fúria Está feliz demais Ele está feliz E esticando os pés Tipo Pés não dói mais Ele está feliz demais De conseguir entrar em fúria Tá Eu ia esticar essa porra Mas eu acho que só essa cena toda Do pet Do Ark Já foi maneiro pra caralho Vamos fazer que vocês conseguem Até atravessar Todo o caminho Sem problema Tipo Vocês até passam por algumas patrulhas Só que Eles veem a porra do Udurg E o Udurg Ele é um símbolo de força Muito É um bicho de Tauron É Ele é um símbolo de força Muito grande Em Tapista Então tipo Os caras veem que O Ark está montado Na porra do Udurg Que já era um saco De conseguir Se livrar do bicho Na cidade Mas Ele está montado No raio do Udurg Então meio que os Os Centurion Meio que fazem vista grossa Para quantos dias Isso aí Cara Montado nos bichos Agora e tal Vocês iam levar uma semana Acho que nas contas Iam levar quase um mês Então eu já consegui Nesse daí Já recuperar O que eu gastei Hã? Dá pra vocês recuperarem O que vocês gastaram Numa boa E aí Vocês finalmente Chegam As portas De Tíberos Tíberos É uma típica cidade É Do Tapistana Com seus Aquedutos Vocês veem assim Tem dois grandes Aquedutos Que Chegam na cidade Um que entra E um que sai Fazendo o desvio Deste rio mesmo E em parte também Do Rio dos Deuses E eles Tem um de entrada E um de saída Que é a latrina máxima É de onde Sai a bosta No fim das contas E vocês veem que assim É uma grande cidade Toda feita de pedra Branca Mármore branco E vocês veem que é muito Populosa A cidade é muito grande Eu como estive em Valcária Dá pra perceber Se é maior ou menor De Valcária Faz um teste De investigação Vamos lá Investiga Investigação Tá Só antes do seu teste Você tem uma tendência Valcariana Ou uma tendência Tapistana Nenhuma Nem outra Tá Você é humano É porque Eu Eu vim De uma Caverna Próxima De Malpetrim Ah tá Por favor Fala pra mim Para o ímpar Só fala Para o ímpar Ah Tá Já vi aqui Ok Vai Faz o teste Aí Você nota que Tapista É Levemente Maior Na sua opinião Você é pequeno Para ti Tudo é grande Mas você Ali se fala Sei lá Acho que a sobra É um pouco maior Uma tá É É Valcária é maior Não Tapista é maior Não Tapista que é maior Não tá vendo não Aí você Não Aí você Uma delas Vira assim Peraí Ela pega assim Olha assim Sabe Ela bota o dedão Pra frente Assim Tapa com o olho Fala assim Não Meu dedão Tá tapando Tapista Maior Sou eu Eu e o sangue E aí o sangue Ele muge Afirmativamente Oi Opa Eu quero deixar A pessoa do manjo É de alarme Só que Eu quero deixar Ela centrada em mim E o que eu vou configurar É pra ela Me avisar Só quando Minotaures Estirem em próxima É tipo um despertador Você já está sentindo Que está despertando Já Só tem minotauro Só tem minotauro É puro minotauro A cidade é puro minotauro Ah então Eu achei que fosse menos Não É cidade feita pelos minotauros Mas precisamente Pelos escravos deles Mas enfim Vocês então vão Andando pela cidade Os portões Eles são abertos É de novo aquela história Das estradas feitas Todas pavimentadas Então tipo É tudo limpo As estradas As ruas De Tapista Vocês veem assim Que a cidade foi planejada Então ela tem ruas Muito largas Vocês conseguem andar E dá pra passar O bicho dele Passa o Durg Assim com folga E vocês então Vão conseguindo andar Pela cidade Tranquilamente Assim Vocês veem Tem algumas praças Com fontes Uma coisa que vocês Nunca viram na vida de vocês Tipo água saindo De qualquer lugar Vocês até olham O Durg Até bebe um pouco De água Numa das fontes Vocês assim Não o Arx Todos os outros Tipo Puta que pariu Meu Deus do céu Ele está bebendo água Da fonte Mas você vê que Tipo hoje Que está um dia mais quente O pessoal está até Se jogando dentro das fontes As fontes elas são Públicas Para o pessoal Se refrescar mesmo Vocês veem Várias elfas Com grilhões Humanas também Alguns minotauros Vários minotauros Na verdade Muitos centuriões Passando Vendo vocês Olhando para o Durg Com um misto de curiosidade Estou trabalhando Ele vendo o grupo Andando Um montado no Durg Outro montado no Bulete Bulete No urso Eu só tenho um cavalo Peculiário Você é um esquina Eu carrego um bagulho De fumaça Sim Isso é uma mochila Que está saindo fumaça Mas a maior parte do pessoal Está distraído com o Durg Porque ele é um bicho Simbólico E é simbólico para eles Então Vocês estão Vocês não estão de chave O famoso Vocês estão escondidos A plena vista Vamos lá para lá E aí vocês veem Tem criancinhas Vocês veem Pequenas Pequenas crianças Minotauros Sem os chifres ainda Vários boizinhos Correndo Junto com outras Crianças humanas Todas meninas Brincando E correndo E conversando E tudo mais Bom Vocês lembram Qual que é a missão De vocês, né? Até agora Vai ficar meio difícil É isso que eu ia perguntar A gente não tem Que tomar a poção Então Bora depois Deixa a gente Instalar um local E depois procurar Beleza Como vocês Vocês que mandam Então o que vocês vão fazer? Vamos procurar Uma instalagem Algum lugar Para ficar Não tem ligação Para tentar descobrir Alguma instalagem Boa Sempre estranha Pode ser isso Caralho Farandil Tirou um 20 Farandil O Farandil Ele dá uma Olhada Deixa eu só ver Cadê a parte Que tá Blá 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 Senhor do Mar Negro Bom Você vai Vocês vão andando Pelas cidades longas E Labirínticas De tapista Vocês conseguem Vocês começam a notar Que vocês vão andando E tipo A rua ela bifurca Para um lado Depois bifurca Para o outro E vocês já estão Meio que ficando Perdido já Porque A cidade não tem Ruas retas Sempre elas vão Sempre quebrando Vão sempre bifurcando Cadê o nome Ah lembrei É Nowen O nome do Da elfa Que vocês tem que encontrar É uma elfa Eu troquei É Eu troquei o gênero Do informante Cadê Ah enfim Vocês vão primeiro Procurar um lugar Para Vocês Se Esconderem Ah não Nowen O elfo Não troquei o gênero dele É que não fazia sentido É Depois eu pensei Não fazia sentido Ser Uma mulher livre Normalmente Em tapista Todas as mulheres São São escravos A não ser A não ser que seja Uma família Muito nobre Tá E você Começa a procurar Então Farandil E aí você Vendo os nomes Das Das estalagens Você começa A A A A ver As placas E você nota que Uma dessas placas Ela tem um Símbolo Um símbolo Que te lembra A sua casa Ah nem preciso esconder O Durg Na verdade Te lembro A sua casa Na fachada Assim No meio Do símbolo Da fachada Tem Nos afrescos Do enfeite Em volta Da placa Tem um Desenho Assim né Tem uma letra Elfica Disfarçada Que Ela tem Uma palavra É uma palavra Elfica Que ela tem Mais de um significado Ao mesmo tempo Que ela significa Lar Ela também significa Segurança Então tipo Como tá uma mensagem Meio cifrada Você olha assim E fala Hum Eu acho que aqui Vai ser bom É Apagam De repente Fala pro grupo Vamos ficar Aqui por enquanto O nome Dessa instalagem É Boi da cara preta Porque eu não pensei No nome melhor agora Mas eu acho que é boa Essa Boa Sim Porque eu acho que Pra mim faz sentido Os nomes Das coisas De Tauro Tudo tem a ver Com o boi Enfim Podia ser lá Grande chifre Só que grande chifre Também ia fazer Ia também ser referência Enfim Grande chifre Grande chifre Beleza Vocês veem que tem Um estábulo também Meio que o estábulo Tipo O Durkin Vai ocupar Três baia Mas enfim Aí eles que se virem Tem também Mais uma ursa Um bolete É uma ursa Um bolete Enfim Eles se viram depois Pra cuidar dos bichos Vocês vão entrar então? Sim Beleza Vocês entram lá Deixa eu só lembrar Uma coisa Que Qual que era o nome? Não Não é esse É do Lost Canvas Do que? Do Cavaleiro de Cavaleiro de Toro do Lost Canvas É o Hasgard É Hasgard Ah não Prefiro é Odebarã Vai ser Odebarã É Odebarã é brasileiro É vai ser Odebarã Odebarã é muito mais legal Do que ele Odebarã é muito mais legal Que o Hasgard É É Odebarã é brasileiro É o nome do 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 personagem É Hasgard Hasgard Vocês chegam então Entram na estalagem Vocês veem Uma Menininha humana Né Ela Não tem grilhões Mas ela usa roupa simples Né Tônica Ela tá Sentada na Na cadeira Tipo ela não tá Ela não tá olhando pra porta Ela tá olhando pra baixo Essa menininha tem sei lá Parece ter uns Doze anos Sabe no máximo Ela tá com a cabeça abaixada Ela tá com um livro na mão Ela tá rabiscando Desenhando Não é humana Não é humana Humana Tem o cabelo preto Tem o cabelo preto Ele não tá muito comprido Ele tá amarrado Num rabo de cavalo baixo Hum O que que a Sandra Rosa e a Madalena Estão cantando a música do Boi 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 Da Preto Nisso a menina Ela vê né Vocês chegando Já que a Sandra Rosa e a Madalena Já foram Já resolveram Fazer um show Ela já olha assim e fala Paiê Tem cliente Aí ela Ela desce assim E vai correndo lá Na verdade não devia ter falado doze anos Devia ter falado oito anos Na verdade oito anos tá mais pra idade Pra idade que eu tô pensando Doze anos já é adolescente Já tá meio que do tipo Ai que saco Adolescente Ah é adolescente Eu tenho que conviver com quarenta Em toda sala lá na escola E aí depois de um tempo Vocês vêm chegando um touro Ele é meio Tá meio gordo Já Provavelmente já foi Um centurião Já passou por seu tempo Mas ele já tá Fora de forma Já Já tem sua Os músculos deram lugar A uma Como posso dizer assim A uma bem cuidada pança Ele veste né É fordo O famoso fordo Tá Tem isso Tá usando a túnica e tal Simples Também Branca Com o símbolo de Tauron No broche né Segurando a túnica Na cabeça dele Vocês vêm que já tá começando A ficar ralo o cabelo A pelagem do 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 Dele já tá começando A sair da cabeça dele E ele chega assim Com uma voz até Muito tranquila Assim Uma voz poderosa Grossa Falando assim Hoh Clientes novos Um Bom dia Sou Aldebaran Beleza Bom dia Bom dia Bom dia Ah no que posso ajudar Eu vi a placa Se me interessa aí Vou mostrar o serviço Esse lugar Pra mim e meus amigos Oh Claro 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 É Vocês podem Podem ficar à vontade Vou chamar a minha esposa Ah Deixa eu ver aqui Arwen Acabou vendo Arwen na cabeça Que é o nome de elfa Arwen Venha por favor Como ele tem uma filha humana Provavelmente ele tem Mais de uma esposa É Vocês vêm que Dá pra deduzir isso Ele tem Arwen Tem mais de uma esposa Vocês veem uma Uma elfa Ela tá com Uma elfa bem séria Tipo assim Com o olhar baixo Meio Parecendo ser submissa Saca Ela tá com o olhar baixo Falando assim Sim meu amor Poderia por favor Levar nossos Novos clientes Até Boas acomodações Tem um Amigo Seu Também Ela meio que Ela olha assim Tipo ela Levanta os olhos Assim Olha pra vocês Assim Olha pro esposo dela E fala assim Sim meu amor E ela então Ela vai andando E daí tipo Sigam-me por favor E aí vocês vão Mas se vocês quiserem Vocês podem seguir ela Eu cego Acho que por outra coisa É Você vê por exemplo Os escravos sendo Apanhando Peraí que eu não entendi Tá meio abafado a voz Na cidade você vê Se os escravos Estão atratados Como que funciona Varia Faz o teste de percepção Normalmente isso é crime Sim Faz o teste de percepção Por favor Tá Durante a caminhada Que vocês foram vendo Por aqui É porque tipo Ele tem uma ligação Com a escravidão Por ser Fintroll né Você vê que Ele saiu Ele era Atrás Só que ele não aguentava Passar por essa situação Então assim Você foi vendo Que foi Que foi variando Assim conforme vocês foram vendo Então você foi vendo Que tinha Alguns que Tratavam o escravo No grilhão mesmo Puxando ele com força Maltratando Outros Que você via Que tratavam assim Como se fosse Sempre da família E você via Que alguns assim Ia variando Entre Tratar mal E tratar bem Saca Como tipo Ah se você fizer Tal coisa para mim Eu te dou Tal presente Sabe Uma relação Meio que Abusiva Mesmo Sabe De submissão Aqui Na situação Do Do Aldebaran Com a esposa dele A Arwen Você notou Algo estranhamente Cumplicitivo Sabe Os dois Eles tem uma relação Muito De igualdade Você viu que Apesar dela aparecer Com cabeça baixa Ela estava fingindo Submissão Isso deu para reparar Beleza Então varia muito Dentro das famílias Dos minotauros Se eles vão tratar Mal os escravos Ou não E sim Em todo o restante Do reinado A escravidão É crime Nossa agora que eu reparei Que eu estou fora Para caralho De quadra De quadra Em todo o restante Em todo o restante Do reinado A escravidão É crime Mas ainda tem escravidão No império Trolquirca E Aqui em Tapista Porque Tauron Deus da força Prega que O forte Deve dominar O fraco E o fraco Deve tributo Ao forte E aí por causa disso Então os escravos Eles devem Se submeter Às vontades Do forte Certo? Mas isso Segundo estudiosos Foi uma Corruptela Dos ensinamentos De Tauron Apesar de que Tauron Não fez nada contra Deixou assim mesmo Por isso que eu odeio A ideia de Tauron Ter paladino Mas enfim Tá na regra Cacete O que eu posso fazer? Tem as suas doses De hipocrisia Como em todas As outras divindades Uma coisa que até Eu tive treta Na masmorra de Valkária Mas depois até Entendi a ideia Mesmo Valkária Ela dá poder Para os puristas Valkária dá poder Para os puristas E aí muitos questionam Por quê? E uma das teorias É eu vou dar poder Para os vilões Para serem mais difíceis Para os heróis Poderem superar eles É que nem o Ina Uma das hipocrisia De Valkária Oi? O Ina que Tinha feito A subsacerdotisa Dela ser uma vilã A subsacerdotisa Dela era uma vilã Sim Mesma ideia também Ela não quer Ela não queria Negar poder Para ninguém Mesmo que se fosse Uma vilã Não nega Mas vinha para ninguém Bom, enfim E aí vocês então Vão caminhando Pela parte Dos jardins Da parte de trás Da estalagem Tem um grande atrio No meio Que tem um jardim Com fontes E tudo mais Vocês veem outras mulheres Andando pelo Pela estalagem toda Não estalagem não Pelo hotel Praticamente E são todas mulheres Assim Muito bonitas Aparentemente São esposas dele Também Do Aldebaran Vocês contam Tipo umas quatro Duas elfas E duas humanas Uma das humanas É morena E a outra É ruiva Então provavelmente A mãe da menininha Lá É a Morena E a Arya Entra andando Com vocês Assim Discretamente Ela vira para vocês E fala Vocês tem Assuntos importantes Em Tíberos? Irmão elfo Sim Estamos procurando Uma pessoa Ela Ok Ela vai caminhando Mais um pouco Estes aqui São seus aposentos E ela abre a porta Ela faz uma mistura Para vocês poderem entrar Eu estou fazendo Uma pequena elipse Porque o pessoal Foi para Os bichos Foram todos Para a parte De abrigo Lá Enfim Ah Eu Visito um pouco Me abre a porta O pessoal lá No estábulo Ah não Agora É eles que se virem Depois disso Ela fecha a porta Assim e fala Ai Fazer essa cena Toda é chata Para caramba É Oi pessoal Meu nome é Arwen Apesar de não parecer O meu esposo Ele faz parte Da resistência tapistana Me surpreende Meu otago Com a renta Fazer parte Não parece Mas o meu esposo Ele Digamos que ele Alforriou A gente Ele Comprou a gente De outros escravagistas E deixa a gente Viver tranquilamente Aqui A gente Acabou se apaixonando Por ele Porque ele é uma boa pessoa Apesar de ele ostentar O símbolo de Tauron Ele não acredita em Tauron É Pela placa Ela afoga Ah sim Aquele detalhe Foi a gente que colocou Eu percebi Mas enfim Eu percebi mesmo Que algo Vai acontecer A mãe da menininha Que vocês viram Lá na frente A A A Josefine Ela Ela sofria maus bocados Na mão do Do antigo dono dela Que bom que ela Chega o novo lá Então Não são todos Os minotérios Que são horríveis A maior parte Mas não todos Nossa missão De ex-relação A história Temos atrás De uma pessoa Chamada Nolven 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 Esse é o nome da pessoa Que a gente está procurando É É o nome dele Ele é um elfo Daí ela cita Nolven Parece um nome bem elfico Eu vou Eu vou Eu vou dar uma pesquisada Agradecemos Tá certo Fiquem à vontade Então e descansem A gente vai 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 ter De jejum Daqui a pouco Depois nessa viagem Vai ser uma boa Fiquem à vontade Daí ela vira Vira pra porta Faz a cara de paisagem De volta Abre a porta E sai Ainda tem que fazer a pose E encerramos por hoje Já é quase uma hora da manhã Muito obrigado para você Que assistiu esta live ao vivo Se alguém assistiu isso aqui Ou se você está assistindo A versão gravada no Youtube Esta foi a vingança élfica Os meus amigos Lucas que está controlando o Arkes Daniel que está controlando o Farandil Boi Carlo que está controlando o Sandra Rosa e Madalena O Sérgio Urso Que está controlando o Severino E o Nicolas Também chamado da internet de Janus Está controlando o Zé E Encerramos por hoje Muito obrigado a todo mundo Eu amo todos vocês Meus amigos Eu já estava tendo abstinência de RPG Já A gente estava 3 semanas Se a gente conseguiu jogar Nos vemos então Na próxima semana Ou na próxima sessão Enfim De vingança élfica Tchau pessoal Fica tchau Tchau Lilica Tchau Lilica